Sejam bem-vindos à segunda parte da minha coleção do PS3. Vamos começar aqui pelo jogo que eu platinei, um dos jogos que eu mais gostei até hoje, o Skyrim. Esta é a Legendary Edition que já traz as expansões. Uma das expansões permite-nos adotar crianças, que é uma coisa, uau, muito swag, não é? Ok, não importa. O que eu adoro neste jogo, para além do seu lado medieval e os seus loadings eternos, já, não sei se é só comigo que isso acontece, é a maneira como podemos fazer upgrade das nossas armas, nós próprios, as nossas skills, tudo, e também a história, claro. Está dentro de tudo, a maneira como absorvemos as almas dos dragões é muito fixe. O jogo que eu recomendo. Depois, esta capa com o meu irmão-armão, estragou toda, de um jogo também muito bom. Estes chifras do World Cup, não sei porquê, costumam ser bons. Eu, pelo menos, costumo gostar bastante. Mais uma vez, com muitos países. Este com os gráficos melhorados, mas, na minha opinião, o primeiro até é mais interessante do que este, o primeiro, o 2010. Resident Evil 6, que toda a gente odeia, mas, de certa forma, até gostei. Pelo menos, eu cheguei ao fim do 5 e não gostei quase nada e, pronto. Já passei o Legend, aqui na Trilogy, mas não foi neste, foi na PS2. O aniversário, penso que também já passei e agora estou aqui a jogar o Underworld, porque na altura eu gostei bastante, só que tinha bastante medo daqueles lagartos que apareciam nas ruínas. mais um hack and slash, de antes do inferno, que custou-me 5 euros. Foi, comprei ao Claudio, e aquele até me pediu para o mencionar no vídeo. Aqui estou eu a mencionar, se bem que não sei se ele vai ver o vídeo, porque as pessoas agora acham-me chata. O Dungency, ainda não experimentei 3 libras. Parece-me muito maluco. O pior é que peguei, segundo muitos, para a PS3, que ainda não joguei, mas quero ver se realmente é assim tão mal. Mais um da Square Enix, assim, um bocado obscuro. Não há muito pessoal à procura dele agora, porque vale a pena jogar isto. É muito interessante, por acaso. É, lá está, skills, magia, armas, tudo. Quem é que gosta de Alkuton no Ken? Só sangue naquele anime. Pronto, aqui é porrada tal como lá. Meu Deus, que é só sangue aqui. E quero agora o segundo. Muito interessante. Adoro a capa. Não sei porquê que é diferente da americana, mas pronto. Diferente. Ok. Ele tem... Ele na americana... Acho que é na americana. Está sem armadura. Está só de tronco nuvo. Tronco nuvo, quer dizer. O jogo que eu me apaixonei desde os demos da PS2. Meu Deus. Não sei porquê que não falo um tanto neste jogo, porque foi o goador dos controles. É tipo, os primeiros NISCOR SPEED lá do Most Wanted, é de Underground. E eu gostei. Motor Storm, este é muito bom, Pacific Rift. Foi na primeira vez que eu fui à Inglaterra, na minha primeira viagem, trouxe este jogo. E era muito fixe. Este aqui foi quase a custo zero. Não sei porquê que tem o mesmo nome do outro. Não é mau. As pessoas não gostaram, mas eu até gostei. É interessante. É diferente. É andar a meio da pista e, tipo, dependendo de carro para carro, ter submissões. E o caraças. Este ainda não experimentei. Dizem que é, tipo, o Yakuza ou o cegamento disso. Não sei. Hong Kong. Vamos lá ver. Fuel. Mal classificado este jogo, na minha opinião. Está fixe o jogo. Tem muita lama, muito veículo esquisito. Muita coisa mesmo. Eu gostei. Este jogo aqui, bastante difícil também. Acho interessante podemos usar o Arthur do Ghosts and Goals ou Goals and Goals, ou como preferível. temos mais de 32 personagens, desde o Kreeze, do Resident Evil, por incrível que pareça. É das personagens mais fáceis para mim para jogar. Okami e tudo. Aqueles há um 3, um bom 3D, para pessoas como ele, que não conseguem ver 3D. Já, vamos lá, dá-se lá saber o porquê. Dá para usar o Mool, faz-te decisão. Também foi dos primeiros que eu comprei. Daí este preço. Ilustro. Não é nada a dizer sobre este jogo. Espetacular. Uma bosta. Comprei na Esperança de ser bom, mas... Eu já acho que eu não consigo passar de um nível, porque eu não sei o que é que tem que fazer, profundamente inerva-me, que foi o caso deste. Um jogo de terceira pessoa, com uma pessoa chegar ali, um jogo pré-infantil, loucaraças, de uma série Dark, e não sabe o que fazer, desmotiva. Desmotiva porque eu tenho que ir ao YouTube, ver como é que se faz, e não gosto disso. Primeira pessoa, com armas diferentes, uma capa que parece ligada ao Vampiro, só que eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso, que é monstro. Daí, pá, deixo cá, pá. Foi suficiente para eu me interessar pelo jogo, porque ainda não testei. Aqui, a modo de história disto, passei quase até ao fim. E cheguei ao fim e não consegui passar o último nível por falta de pontos. Porque isto é tipo ir em tour e ganhar uns pontos para entrar nos turnês, e eu era muito fraco. Criei a minha personagem, e pronto. Este jogo, comprei o usado, e por incrível que pareça, ainda trazia o código da Vita e das personagens extra. Tive sorte. Pá, é a imitação do Super Smash Brothers, só que da Sony. Temos o Sly, o Coisa do Little Big Planet, o Ratchet & Clank, o God of War, o Dante, o God of War, o Kratos, o homenzinho do Infamous, e o Biosho, e por aí fora. Ah, esses personagens. Pois. Este jogo até é bom, só que para faz de Castlevania, not. Penso que, pá, uma só está habituada a uma coisa, vem para estas, e sai da outra, e foi a minha tristeza, não gostei nada. Agora, vejo o jogo de noutra perspectiva, porque é um hack and slash, e já gosto. Tenho o segundo ali para jogar, ainda não o abri. Este jogo, joguei um DM, na PS2, e desde aí, entrecei-me. E como podem ver, este selo aqui no meio, as pessoas, pá, aqui no meio o selo. Pode-se ver lindamente a capa, no seu esplendor de beleza. Tem aqui o idioma, em árabe, também, importado por ETs. Importado por ETs. Tipo, what the fuck? Bem, não importa. Ah, isto aqui não foca direito. Já está. E pronto, e eu gostei, porque tinha-se uma arma, e era tututututu, para tudo, e para aí fora, e os ETs vinham a invadir o mundo, e são umas criaturas esquisitinhas, hein? Mas depois joguei no PS3, e pensei, apá, não gostei muito, mas pronto. Este foi nas promoções da Instinct Daniel Games, 5€, que traz os 3 jogos. Do Ratchet Tank, Clark, e Clank, penso eu, que ainda não joguei. 0, 0 à esquerda para mim. Porquê? Porque eu não sei jogar, vai, por F1, por mais que eu tente, eu sou um 0 à esquerda. E eu não consigo, não consigo não ficar em último. Eu tento, eu tento, eu não sei o que é que eu faço de mal. Caramba, que eu até, puse a capa. Não, estou a estragar a capa, meu Deus. Não pode ser isto. Pronto, já está aí, e pronto, e é o único jogo que eu tenho de F1. Depois fui buscar o primeiro, não é? Já que tenho Sigma 2, tenho que ter o 3, e ainda não joguei o primeiro. Mas tem um Gold Award, por isso, se for melhor que o segundo, melhor. Eu até joguei o F2, em português. Não gostei muito do facto de ele ter que usar uma arma agora. Acho que fica muito melhor não ter que usar arma. Não sei se mais para a frente ele usa a arma dos choques. Até tenho os gráficos fixos, mas, por exemplo, em português, cometi um erro muito grande. Tenho mais jogos, só que não estão aqui na minha casa. Depois eu mostro, faço uma terceira parte. Sonic Generations, na altura que saiu, dei este valor por ele. Primeiros jogos do remake, entre aspas, de jogos do Sonic. O único jeito que saiu depois dos primeiros. Segundo jogo do Little Big Planet. Prototype 2, com esta capa catita. Tenho o primeiro também, só que não está cá. Vou ter que acabar aqui o vídeo, como podem ver, que a campainha tocou. E depois faço a terceira parte. Até já!